Nesta terça 3, 2, 1, 1 Consílio dividida entre dois mundos Caixa misturosa Do Oriente e do Ocidente E um único destino desejado Desta prova 1 vai pro mezanino E portanto já estará no top 5 Todos os demais vão pra prova de eliminação É agora Agora é guerra Vitor Não vamos conversar agora não, Zé Não, eu não quero conversar Eu só quero te dizer que nós vamos fazer a mesma coisa Toda criatividade em jogo Tá me perdendo, Zé Tô, total também Então se organiza A André foi com sua vida, né? Foi Me mandou pra China sem passagem No camburão Na eliminação Uma aula com a estrela da gastronomia Agora a gente finaliza então Com o nosso dash de tucupi e jambu Uau Nesta terça, 10h30 da noite Você acha que fez um bom trabalho? Você experimentou tudo? Mastercare Na pão Tchau Tchau